Fala, galera! Tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV. Pessoal, estou trazendo um vídeo para vocês de hoje das notícias que saíram entre ontem, sábado e hoje, domingo, para vocês aí ficarem cientes e por dentro de todas as informações. Então, é lógico, já deixa aquele teu like maravilhoso e o teu comentário que ajuda pra caramba o canal. Pessoal, hoje o vídeo de notícias a gente vai trazer referente à parte aí do PTR de The War With. Então, bora lá para o vídeo! Pessoal, para a gente começar as nossas notícias de The War With, vamos falar sobre o que está acontecendo lá no Alpha, tá? Foi descoberto aí alguns itens e embilish novos. Então, nós vamos começar aqui primeiramente os itens craftados épicos no The War With, enfim, com efeitos únicos de grupo, com sinergia de efeitos únicos de grupo. Então, olha só, eles estão criando lá no The War With, para o The War With, efeitos únicos que são muito relevantes, tá? Igual o elemental Lariat, que tinha em cima das gemas. Porém, pessoal, agora eles estão voltando isso ao grupo e não a você. Um exemplo é o seguinte, o Binding of Binding, ele, pessoal, é o seguinte, ele tem estâmina. Então, a estâmina, pessoal, ela é vida e vai ter dois status aleatórios. A gente ainda não sabe se na hora de craftar realmente vai ser status aleatórios, como alguns itens já são lá, entendeu? Ou se você vai poder utilizar missive para craftar ele. Tanto aqui no anel, quanto na bota e aqui na fivela, no cinto, também são status aleatórios à descrição, tá? Mas ele já vai vir com embilish nele. Se você usar, ele vai interromper seu vínculo ao custo de uma blasfêmita e dois minutos de resfriamento, tá? Já o equipar dele vai ser os seus feitiços e habilidades têm a chance de fortalecer cada cor de gema exclusiva das gemas encaixadas de um aliado. Esse benefício concede 519,75 para cada estatística secundária, tá? Habilitada por 15 segundos. Esse efeito sempre terá como alvo um aliado que tenha vinculado as gemas. A bota, pessoal, ela vai vir com agilidade ou intelecto, tá? Ela é de coraria. Vai ter stamina também e dois status aleatórios. Equipar. Curar um aliado tem a chance de conceder a ambos uma brasa unificadora. Quando duas brasas unificadoras entram em contato uma com a outra, elas interrompem em chamas unificadoras e concedem 666 de uma estatística secundária, de um status secundário aleatório. Qualquer pessoa usando o Waders of the Unifying Flame obterá seu atributo secundário mais alto. Pessoal, essa bota aqui eu acredito que vai ser muito boa para o Xamã, tá? A gente ainda não sabe se a gente vai utilizar ela ou não no Xamã, mas tudo indica que vai ser muito boa pela questão de aumento de status, ainda mais que o Xamã recebeu o nerf na cura. Então, quanto mais status primário, melhor para nós. Já aqui para o Cinto, pessoal, a gente vai ter o Buzzy Beast Buckley. Pessoal, o Cinto vai dar ou agilidade ou intelecto, tá? Dependendo do que você estiver utilizando, ele é de couro. Vai dar stamina e dois status aleatórios na hora de craftar. Pode ser que isso altere e a gente possa usar Missive, não está certo ainda, tá? Então, a gente pode ter aqui, como se fosse, entre aspas, um Tier, tá? O braço, o peito, o pé e o cinto, para a gente formar um Tier. Com duas peças, pessoal, seus feitiços e habilidades têm chance de criar um orb flutuante de polen, de fogo nas proximidades. Entrar no orb irá reuni-lo, aumentando os seus status secundários mais alto em... Isso é baseado no teu item level, que está na descrição 2.759, por 12 segundos. Até dois aliados que se aproximarem de você durante esse período, também receberão uma quantidade X e Z aí, da mesma estatística secundária que você, mesmo status secundário que você, por alguns segundos. Ele não descreve quantos segundos. Isso aqui ainda está sem a gente saber. Então, pessoal, além do nosso Tier 7, quatro peças, a gente ainda vai poder ter mais duas aqui dos itens craftados, que irão aí formar mais duas peças de Tier com mais dois bônus para a gente. Parece ser interessante, tá? Parece ser muito interessante. O Lucas começou a seguir o 3K. E eu espero que isso possa nos dar uma força durante aí a próxima expansão. Já aqui, um pouco mais para baixo, pessoal, a gente vai ter as partes de craft, entre aspas, Tier, né? Para a gente poder saber quais são os bônus e tudo mais. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem, porque a gente tem aqui, ó, de alquimia, a gente tem aqui de geocraft, que é o ringue e o neck, a gente tem o de letterworking, que é o de coraria, que tem mais algumas peças. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem acompanhar e saberem tudo certinho sobre esses itens. Pessoal, ainda falando sobre crafts e também itens de profissões, nós vemos uma grande notícia aí no Alpha do The War Whiffin, que é uma adição que a Blazard está fazendo lá nas ordens de serviço. Os NPCs também vão enviar ordens de serviço no The War Whiffin, e em vez de você fazer ordens de serviço apenas de players, também vai ter ordens de serviço de NPC. Você pode ver aqui que o Cadgar mandou uma ordens de serviço de Savior. Então, olha só, pessoal, por que a Blazard está fazendo isso? Muitas vezes os jogadores queriam aí completar a missão semanal, de ir lá e fazer trace crafting para algum jogador, e ganhar aí a recompensa para aumentar a tua profissão. E, infelizmente, por ele não ter as receitas, ele não conseguia atender os pedidos dos jogadores, e também ficava sem fazer essa missão semanal. Então, agora a Blazard está colocando ordens de serviço, ordens de serviço de NPCs. Vai aparecer um NPC aleatório pedindo algum item, e você pode ir lá pegar a ordens de serviço dele e craftar. Isso, pessoal, vai ajudar muito a galera que está querendo aumentar aí o level de profissão, melhorar a qualidade da profissão, e também ganhar um pouco de Gold. Agora, pessoal, uma notícia excelente para os Mythiqueiros e Raideiros de plantão. Cara, se você está preocupado com pote, com flask, com runas, com óleo, enfim, tudo que é necessário para você fazer uma Mythic Plus ou uma raid com qualidade, olha só essa grande novidade lá do Alpha, do The Orrithing. Novos consumíveis, óleos de arma, tambor, flask, muito mais, já estão lá no Alpha, já dá para a gente dar uma olhada. Eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada em tudo. Não vou ler tudo isso aqui, porque, cara, é muita coisa, tá? São vários consumíveis, o vídeo ficará muito comprido. Então, eu vou deixar aqui para vocês. Mas vocês já vão poder ter uma ideia que é um caldeirão, um caldeirão, tá? Com flask, um caldeirão também com pote, outras poções, tanto de vida, de mana, de dano e tudo mais. Teremos várias aqui. Então, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, para vocês darem uma olhada no que vocês precisarem saber. E é lógico, espero que essa informação ajude vocês. Já este aqui, pessoal, é a parte onde você vai ter acesso a todas as flasks, que pote, um fios e caldeirões do The War Riffing. Vou deixar o link também na descrição, tá? Porque aqui tem muito mais informação do que eu estava mostrando para vocês ali no link da raid. Então, cara, aqui tem muito mais coisa para vocês saberem, ficarem por dentro. Vou deixar o link aqui na descrição. Não vou ler, porque também é muita coisa, muita descrição. Mas é basicamente as mesmas coisas do Dragonfly, porém com aumento de intelecto, aumento de vida, aumento de mana que cada uma proporciona. Então, vou deixar o link para vocês darem uma olhada. Pessoal, para o The War Riffing, lá no Alpha, a Blizzard já está mantendo algumas coisas que temos aqui no Dragonfly desde a Season 1. E é lógico, apenas alterando os nomes. Nós vamos ver isso agora, tá? O Revival Catalyst, para a gente transformar itens em tier, as Flystone e os Crashs, eles estão retornando aí no The War Riffing, tá? E aqui, pessoal, o Revival Catalyst, ele vai retornar. Já foi encontrado informações dele, tá? No código fonte. Ele vai ter ali um total de cap de 8, ou seja, até 8 semanas juntando, tá? Quando tu usa 1, ele vai cair para 7. Isso se você tiver os 8, tá? Se passou 8 semanas, você não usou, vai cair para 7. Na próxima semana, tu pega e sobe para 8 de novo. Ou seja, vai começar com 0, vai ter que juntar, e aí você vai trocando os teus itens. Novos Crashs, itens aí para você aumentar o item level dos teus itens, tá? Vai ter novos nomes. O Wettered Harbinger Crash, Carved Harbingen Crash, Roned Harbingen Crash e Gilded Harbingen Crash. Já as Flystones, elas também vão mudar o nome, vai ser Valorstones ou Pedras de Valores, tá? Então, a gente vai ter aqui algumas mudanças, e elas você vai conseguir através de Quash, Rides, Dungeon, Battlegrounds, Arena, Encontros, tá? E outras atividades de máximo level para dar upgrade na tua gear. Categoria de The Wettered Harbingen, o total de cap é 2 mil, tá? Isso, o total de cap. Não vai ter total de cap semanal por enquanto, mas o total é 2 mil permanente, beleza? Para você que quer saber o que tu fez ou relembrar o que você fez durante a Season 3 de Dragonfly, o Rider.io está trazendo uma recapitaliza... 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 Caraca! Vamos lá, vamos lá. Recapitaliza... 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 Recap... Resumir. Vamos falar resumir, vamos falar resumir, cara. Se você quiser resumir aí e ter as informações do que aconteceu na Season 3, o Rider.io, então, ele está trazendo para vocês essas informações, tá? Informações personalizadas de recap, de cortesia do Rider.io. Então, aqui a gente pode descer, ou você pode ir direto lá no Rider.io, tá? Você pode ir direto lá, aqui tem um link. E aí, o que você vai fazer é ter os fatos personalizados de tudo o que aconteceu. Você precisa logar, tá? Primeiramente, você precisa logar... E aí, depois que você estiver logado, tá? Você vai dar um refresh na tua conta. Isso vai fazer o link aí com a Blizzard, tá? Na hora que terminar o link com a Blizzard, que ele atualizar a tua conta, ele vai pegar todas as tuas informações do site da Blizzard e vai trazer para você. Fazendo isso, você vai descer novamente e vai gerar o teu recap da Season 3, tá? Ele vai ler mais um pouco e aí ele vai trazer essas informações na tela. Pessoal, essas informações aqui é tudo o que você fez, tá? Mythic Plus, Raid, PvP e etc. Assim que ele terminar aqui, eu vou mostrar para vocês na tela. Então, olha só. Triaca, recap do Triaca, Season 3. Nós tivemos aqui alguns personagens, tá? Eu fiz grupo com 39 specs diferentes, a maior parte foi Pala Retribution, 550, 418 Hunter, 378 DH, 223 Warrior Fury, 208 Demonology, 197 Blood DK, 180 DH Vengeance, 170 Protection Pala, 161 Restoration Druid, e assim vai. Então, o que eu menos fiz foi Affliction, que foi 18, que entraram nos meus grupos sem eu ver que era um Affliction, tá? Como tu pode ver, eu sigo um padrão sempre de Invites, tá? Dificilmente eu quebro esse padrão. Então, vocês estão vendo como que eu sigo. Galera, nunca é baseado em meta. Mas sim baseado em utilidade, o que eu preciso para o meu grupo. Um exemplo, se eu estou de Xamã, eu vou precisar de um Pala Retrie e um Tank para me dar Birrez, dar Birrez no grupo. Não, eu nunca levo um Birrez apenas no grupo. Eu sempre levo dois. Um Pala e um Arlock, ou então um Pala e um outro Pala Tank, entendeu? Eu nunca levo apenas um Birrez. Então, vocês podem ver aqui que as utilidades, um Birrez, o Lush, o DH, porque o DH está legal e tem bastante utilitário defensivo. O Arrower Fury um pouco menos, porque, cara, quase não tem utilidade. O Demon Hunter por causa do Birrez, o DK por causa do Birrez e assim vai indo. Então, eu sigo isso sempre, tá? A minha evolução de Gear. A minha evolução de Gear, tá? Isso aqui do meu Prist. Dia 14 de novembro. Ó, tu pode ver que no dia 21... No dia 14 de novembro, estava com 4, 5, 7. Dia 21 já estava com 4, 68. O Mage, na terceira semana, dia 28 de novembro, 4, 7, 1. Depois, 4, 7, 5, eu quase não tinha jogado. O Xamã, é... Cara, teve tipo uma evolução legal, mas eu quase não joguei. Vocês podem ver que depois foi jogando com os outros personagens e tudo mais, tá? Os Raid Boss que eu matei. Aqui embaixo, os Normal. Aqui em cima, os Heróicos, tá? Foram 100... Eu matei 435 Boss, entre Normal e Heróico. 191 Boss foram no Heróico, 244 no Normal. Vamos ver aqui embaixo. Nunca se esqueça da sua primeira vez. Caraca, maluco. O Normal, a gente teve 2 Pulls, o Heróico 1. O Normal aqui do segundo Boss, 3 Pulls, o Heróico 6. O terceiro Boss, 2 Pulls no Normal, 5 no Heróico. 2 no Normal aqui, 2 no Heróico. Então, a gente foi indo. Aqui, cara, a primeira vez foram 15 Pulls no Normal e 5 no Heróico. Olha só, cara. Aqui embaixo, a minha progressão de Raid. A Normal, da M-Drasil, a gente demorou 3 dias, 3 horas. A Heróica, a gente demorou 30 dias, 18 horas e 55 minutos. E a Mítica, eu não fiz. A minha progressão de Mítica, vocês podem ver que a gente começou com uma tal Dazar, já no dia 14. Depois já foi uma BH20, uma D24, que essa aqui foi com o meu Xamã. Eu estava 4,67 de item level. Depois a gente já começou a dar uma caída. E aqui a gente subiu, teve Pedra 25. Depois eu dei uma parada de fazer Pedra. Aí depois eu subi de novo e agora eu parei de vez. Eu estou sem fazer Pedra. Estou desde o dia 9 de abril. É isso? Desde o dia 9 de abril sem fazer Pedra. Cara, eu não sei o que significa isso. Mas eu acredito que seja a quantidade de personagens que eu joguei. Você fez Mítica Plus num total de 12 classes e 17 spec. Cara, o que eu mais joguei foi o Prist-Hole. Depois foram os 123 Mítica Plus. Depois foi o Xamã 101. Depois o DH 93. O Hunter 84. O Mage 83. O Warlock 75. O Pala-Hole 38. O War Protection 38. Fire Mage 32. O Druida 8. Misty River 8. O Warrior Fury 2. O Elemental 2. E assim foi indo. A minha melhor comp de Mítica Plus foi um DH Tank. Eu de Holly Priest. Um Hunter BM. Um DH DPS. E um Retribution. Essa aqui foi a minha melhor comp. A gente fez de Pedra 2 a 9 com esta comp aqui. De Pedra 10 a 15 com esta comp aqui. De Pedra 16 acima. A maior foi essa aqui. A maior quantidade. Mas essa aqui foi a minha maior... A melhor comp para Pedra mais alta foi essa. As minhas runs que eu mais rodei. Everbloom 94. DHT 94. Atal Dazar 91. Waycrash Menor 90. Blackhawk Road 89. Trono 82. Morozon de Heise 76. E Galacron de Fall 75. A pedra mais perto de quebrar demorou um milésimo de segundo para quebrar. E a gente conseguiu timar ela. E a mais rápida a gente conseguiu fazer 70% do tempo. A evolução do meu I.O. 1920 no dia 14 de novembro. E ele foi subindo até chegar em 3.231 no dia 9 de abril. Pessoal, acontece que... Olha só. Onde está apagado eu não joguei, tá? Então a gente não teve no dia 21 e 22. No dia 20 eu peguei o I.O. A gente não teve no dia 19. Então a gente... Cara, a gente praticamente não teve alteração. Por quê? Porque eu fiquei um tempo sem jogar. E quando eu fazia a pedra, eu ainda mantinha o I.O. Olha lá, ó. Entendeu? Tipo, eu só ia lá fazer uma pedra, no máximo duas na semana. Subia pouca coisa. Porque eu estava desinteressado de jogar. As pessoas que mais fizeram pedra comigo. O Delphos aparece aqui duas vezes. O Tio aparece duas. E aqui o Locknerfed, que também é o Tio, né? Não, o Locknerfed é o Lacerda. Caraca, velho. O Lacerda ainda apareceu. Mas esses aqui foram o pessoal da minha lista de amigos que mais apareceram nas minhas pedras. E aí aqui tem pra você compartilhar com os teus amigos, beleza? Pessoal, eu queria agradecer muito de coração a todos que acompanharam esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não percam os próximos vídeos que vão aparecer aqui no canal e aqueles que já estão postados. Fiquem por dentro de tudo que está acontecendo, tanto na Ss. 4, que vai começar agora na terça, quanto lá no Alpha, do The War Whiffin. Um forte abraço a todos e até mais. Fui! 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 Fui!